Chama na volta galera aí Chama na volta galera aí Chama na volta galera aí 5 mil contas aí 5 mil contas São duas mercadorias aqui 5 mil contas é a pedida turma Olha aí que as mercadorias Uma heróia Uma coisa de luxo alinhada De primeira qualidade Se você quer comprar gado Bom com preço e qualidade Você vai vir aqui lá atrás Você vai vir aqui lá atrás Você vai vir aqui na feira de gado Itavira Você é nosso convidador especial Turma boa Vamos recarmos prosseguindo A feira aqui 5 mil contas Turma boa Aquele forte abraço Sai para cada um de vocês aí Complicação E com suas inscrições E já ajudaram a sair grandemente Você que está chegando aí Que não foi escrito Deixar aí aquele comentário aí Baseado do conteúdo Para que o grupo possa entender Que o nosso trabalho É relevante para outras pessoas Turma boa Olha aí Tem uns bezerra aí Rebolado aí Nossa Vai vir aqui Vamos para cá Prosseguindo aqui Vamos para vir aqui Mostrando para vocês Tem muita novidade Muita coisa boa Olha aí turma boa Que é um bezerra Que é um bezerra diferenciado aí Turma boa Olha aí o que é uma joia Bezerra que é alinhada Primeira qualidade Turma boa Hoje a feira aqui Se encontra Deixar daqui Com muita variedade Com gado bom Olha aí turma boa Só bezerra Primeira qualidade Quanto é essa joia? 3 mil quinhentos 3 mil quinhentos Um bezerra de embrião 3 mil quinhentos aí Agora vejam Cabrechado agora bem cedo Olha aqui deu Olha lá Um bezerra diferenciado Turma boa 3 mil quinhentos aí Agora aqui deu manso Manso qualizado Agora tem uma coisa Agora tem um pitelo de bezerra Aquela coisa Que é uma coisa Que é uma coisa Que é uma coisa Que é uma coisa Olha tem a coisa Tem essa guia É uma boneca arrumada aí É diferente né É diferenciado Agora tem a coisa Aqui é diferenciado Turma boa Olha aí Vai parar Vai Olha aí Olha aí Olha aí A moça não é essa Bizerra aí Eu vou techer agora de manhã Crescedor Que é um bezerra de luxo aí Que é um bezerra completo Pra quem quer fazer um touro É esse aí Deixa o contato aí É boa É 879-9606-6967 Falar com o Diego Fazer amizade Fazer negócio Valeu Diego Valeu Diego Obrigado aí pela atenção E boa velha Olha aí turma boa Quanto bezerra aqui Olha aí As mercadorias aqui A feira hoje aqui Tem muito bezerra bom Se hoje quiser comprar bezerra bom Hoje aqui na feira Tem pra você escolher Turma boa Olha aí Olha aí As mercadorias Só bezerra top Primeira qualidade Turma boa Olha aí Cada um melhor que o outro aí Turma boa Olha aí turma boa Não precisa de dois joias aqui Olha Dois bezerra bom aqui Também duas coisas Que é uma joia aí Quanto é Redo boa É Redo boa Quanto Quatro e duzentos Quatro e duzentos aí Quatro e duzentos As mercadorias aí Quatro e duzentos é a pedida Turma boa Olha aí Só bezerra bom Primeira qualidade Já aqui na grande Feito de gado Aqui no satão Pernambuco Turma boa Você que tá chegando aí Turma Comenta Compartilho Bota aí no comentário Que você tá achando Nosso trabalho Olha aí turma boa Vamos pra cá Vamos seguindo pra cá Vamos tá girando Valeu Redo boa Olha aí turma Muito gado bom Porta abraça aí Padeja Laranjeira Valde sertanejo Jogou aqui no Manezinho E toda turma boa Olha aí turma boa Que é dois bezerros Acalinhados Quanto é gente boa Quanto Três mil e oito cedo Aqui essa mercadoria Aqui ó Três mil e oito Você tem a pedida Turma boa Olha aí Que já é uma mercadoria De rosto Três e oito cedo aí Muito bezerro bom Já que tá pegando Tá vira Estamos por aqui Mais uma vez aqui Resistando Mostrando pra vocês O gato tá disponível Turma boa Olha aí Muito garbom Só bezerro top Vira quadrado Já que tá atrás Sinal aquele gato tá vira Turma boa Olha aí turma boa O que é pequeno É O que é as mercadorias Só bezerro Vira quadrado Não como é aqui ó Agora é desse jeito aí Turma boa Agora é desse jeito aí turma boa Agora é desse jeito aí turma boa É moça de carro não Não é agora Moça de carro Moça de carro aí pronta Você vai lá Vai lá turma boa Olha aí Moça de carro Pronta Diretamente pra ele aí E vai comprar Essas duas mercadorias Turma boa Vamos lá ver se o homem Quer deixar o contato Olha aí turma boa Olha aí turma boa Ô gente boa Quer deixar o contato É 879-9605-100 Fala com Então Carnaíba Fala com o Piton Carnaíba Carnaíba Valeu Valeu Obrigado aí pela atenção E bom É isso aí turma boa Senta o dedo no like Vamos pra cá turma boa Vamos virando por aqui Vamos virando por aqui Hoje aqui é a feira Tá recheada Tem muita novidade Muita coisa boa Olha aí A feira Como é que você conta aqui Muita gente Muita gente Muito gada Vamos pra cá Vamos prosseguir por aqui Vamos prosseguir por aqui Vamos tá O preço do gado Dessa amiga Valquira ali Valquira tá com uma boas Boa Os garrotos vão ali Vamos tá apertando o preço Vamos pra cá turma boa Aquele forte abraço Aquele forte abraço Que ela tem toda Dessa uma boa Que segue o nosso trabalho Olha aí turma boa Isso aqui é os garrotos Dessa amiga Valquira aqui Água Diretamente aqui da traça Vira Gato Itabira Vocês só tem essa Valquira Só tem essa Valquira Só Deixa o contato aí Valquira Por favor 879-96-3201 Saiu o contato assim Com o Valquira Se ele não vender Vai tá lá na feira De afogada em gazeira No próximo sábado Essa mercadoria aqui Acaba seguindo pra cá Valeu Valquira Valeu Obrigado aí pela atenção Vamos por aqui turma boa Vamos girando por aqui Vamos girando por aqui Mostrando pra vocês Tem muita novidade aqui Gado Gado Melhor Bezerro Melhor Tem muito bezerro Melhor Bom aqui Com preço e qualidade Turma Boa Olha aí A você que tá chegando aí Curta Comenta Compartilha Bota aí aquele comentário De ano Se tá no braço Que é pra gente Ficar sabendo Até onde estamos chegando Turma Boa Olha aí que bezerra De luxo Que hoje Tem muito bezerro Com preço e qualidade Turma Boa Aquele forte abraço Pra cada um de vocês Que tão passando Deixando suas inscrições E é isso aí turma boa Já vou tá finalizando o vídeo E já agradecendo a Deus A cada um de vocês Que tão passando Deixando suas inscrições Aquele forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Se assim O Senhor Deus permitir Turma boa Olha aí turma boa O movimento aqui Da grande feira Ligado aqui ao sertão Pernambuco Olha aí Olha aí Olha aí